Aí rapaziada, tamo aqui com mais um vídeo de Free Fire E pra quem não sabe, já acompanhou que ela faz tempo A gente joga Free Fire faz quase dois anos E nesse tempo aí, nessa trajetória Muita coisa mudou no Free Fire E o Renan no iPad dele tem vários prints de coisas que aconteciam Tirava pra fazer thumbnail Tirava pra fazer thumbnail normalmente Tirava também, não sei se era uma coisa bacana, se era um print também E eu fui ver, mano, eu tenho mais de mil prints no meu iPad Sendo que não tem o começo, o começo do Free Fire Porque os prints começaram dia 23 de julho Porque eu tinha resetado meu iPad nessa época Que tinha dado um problema e não tava com backup Junho, isso, junho Junho Mas a nossa avó falando que ela tem família A nossa namorada, a nossa namorada não A nossa prima A nossa namorada deve ser uma namorada, velho A nossa prima namorava um cara que chama Lucas Aí a nossa avó não sabia falar direito Aí chamou ele de Juca outro dia É esse já, velho É esse já, é esse já Mas enfim, vamos começar aqui Deixa o like nesse vídeo aqui, família Pra fortalecer as anos Não deixa o like, então Já que não deixa o like, não vai ter vídeo mais Não, vai ter vídeo sim Pode deixar o like aí, família Se inscreve no canal, você que é novo E vamos mostrar aqui, velho E tem umas raridades aqui nesses prints Mais de mil prints que eu tirei Vendas antigas já faz quase dois anos Esse primeiro print Não, porque o iPad que a gente comprou Acho que era lá pra... Abril, abril, maio Acho que era quase junho já, então Maio Porque a gente comprou o iPad um pouco depois que a gente começou a jogar E o primeiro passo foi no mês de maio Mas enfim, aí o Lucas resetou o iPad E o primeiro print, ó Já vou mostrar, cara, esse daqui, família Esse aí, mano O primeiro print que apareceu Olha como que era tudo diferente O kit era diferente O HUD era diferente Ó, tá vendo que era menorzinho aqui? Não, você que escolhe Não, não é Porque já era padrão, assim Era menorzinho aqui E depois ficou maior Tudo era diferente, velho Ó, tinha a cara de lançar o Klaa Na época que eu ia lançar o Klaa E dá pra ver aí o mapa do tesouro Que a gente ia fazer clickbait com o mapa do tesouro Naquela época Sim, sim A gente ia fazer uma thumb, né Rebelo do Kappa Aqui pegando aqui o mapa do tesouro Que era uma parada meio nova no Free Fire, velho Ó, dá pra até ver aqui, ó Que a coloração do mapa era diferente, ó Aqui em cima também, ó Sim, sim Dá pra ver que ele era mais quadrado Mais setangular, parece também, né Era completamente diferente Outra coisa também que acontecia Nessa época aqui Lançou a SVD Lançou entre aspas Porque não tinha lançado mesmo E era só no mapa do tesouro E a gente gastou todos os nossos mapas do tesouro Pra tentar conseguir essa SVD E não vinha jeito nenhum, velho Aqui, ó Tava até que o mapa do tesouro é o último Porque não tinha aquele negócio lá E não tinha aquele negócio infinito Não, gastou, gastou É, então Aí vamos pro próximo print aqui, família, ó Tranquilo, tá Não sei, dá uma mira Tá com uma coisa, ó Tranquilo Aqui é o mapa do tesouro tranquilo Já tinha lançado o Klaa, velho Que nessa época tinha lançado o Klaa Eu já tinha o primeiro passe E os prints do primeiro passe Tava no nosso celular que foi roubado Que foi o Galaxy S7 Que foi roubado em 2018 Que era essa, não vai ter, não Eu tava me lembrando aqui Não gostei de ser roubado, não É, mas foi roubado É, foi roubado O cara chegou assim Botou um negócio assim Falou, tô armado, filho Passou o S7 aí Passou o S7 Que vamos pra estar quebrados Eu tava com vontade de jogar no chão Só pra ele ficar acento É, mas aí o cara ia te furar, né Então você tivesse com uma faquinha lá E frota o bucho já, né, parceiro A gente passou na rua já Mas enfim, ó Tranquilo, aí, vamos pro próximo Aqui tinha lançado o Clá, velho Tava já com a mascarinha do primeiro passe E, pra quem não sabe dessa época aqui, ó Era completamente diferente Tudo aqui dentro da interface do jogo Ó, tava com 500 dimas Tava bonito já que tinha uma época Que era feião, velho, ó Aqui a caixinha do primeiro passe De boa, personagem A sorte royale A loja Sim Tranquilo, ó Era diferente, né Mas não era feio, não Tinha uma época que era bem feião ainda, ó Sim, sim, já tava melhorzinho Assim, já tinha lançado a sanqueada Que nível que você era nessa época? 25, ó Já era bom o nível, né 25, agora eu tô em que nível? 60 e pouco, eu acho 60 e pouco, é porque depois fica mais difícil De paninho Quanto mais dupla, mais difícil Aí tem vários prints do Clá Pra tirar aqui, tranquilo Aqui, ó, SV SVD não Aqui na sala de AWM E a AWM era mais difícil de acertar antes, lembra? Que não era tão fácil assim E dá pra ver que o hitmark era diferente também, ó Sim, sim Quando pegava o tiro A animação era diferente, tranquilo, ó Mas eu lembro que a gente queria fazer Matando o último sem mirar, lembra? É, e eu lancei a minha boa Tava de famas ainda Nem sei, nem tinha o bugadão ainda Era preciso em mira, porra Aham, tranquilo Geral usava, velho Aqui é o primeiro X1 que a AWM lançou O primeiro X1 Que era eu e o belga do capo aqui no X1 Que nós tínhamos lançado Que foi muito difícil Aí saíram o print que a gente tava atirando E se liga aí que naquela época O purgatório era maior Era gigante Era gigantesco Não dava nem pra andar Tipo, dava pra andar há muito tempo Não achava ninguém Era muito maior o purgatório Printzinho Máscara da Caveira Que é da antiga, lembra? Sim, sim Tava de Clá ainda Não tinha os personagens apelão ainda Aqui os diamantes mudou o preço? Mudou o preço, velho Tá mais caro agora Dois anos depois o diamante Os 5.600 tá 20 rau mais caro, velho E no Android é mais caro ainda É, velho O diamante subiu É que o dólar subiu, né? Aí o diamante sobe também Sim, sim Bons tempos, bons tempos Aqui foi a primeira vez que lançou Pra quem não sabe Essas caixas de skin de arma Que antigamente não tinha skin de arma E lançou essas caixas por 200 de uma Era caro o negócio, hein, cara? Nossa, mas acho que podia vir Não tinha não permanente, eu acho Não, tinha sim não permanente Nossa, então era caro Era muito caro Não tinha Agora 50 de uma uma caixinha Olha lá E agora tá 200 de uma Era caro que eu botou uns 5.6k de dima aqui Ó, tinha lançado a mochina do panda também Que eu lembro na época É rara agora Essa daqui é rara, velho Aqui você comprava radarzinho 10 por 80 de uma Porque não tinha o infinito, tá ligado? É, aqui não tinha aquela época por tempo aí Que você podia usar quantos quiser Naquele tempo lá Cai a caixinha aí Ropou na minha cara, velho Ropou na minha cara fedendo Aqui foi o segundo passo, ó Hip hopzinho Esse daqui é raro pra caramba E é um dos meus passos preferidos, velho Aqui tinha lançado o segundinho Tranquilo Não tinha nem pré-venda nem nada, mano Aí eu fui lá A jaquetinha O passezinho, ó Tava aqui O passe era muito diferente E aqui não tinha muita missão Pra você conseguir completar o passe Era muito mais difícil E isso a gente não tinha gemado ainda até o final Esse aí não foi A gente não gemou ainda A gente não gemou A gente falou Nossa, muito caro pra gemar o passe final Ó, esse masculino aí também Tranquilo Que era a última Que a gente foi lá e pensou Não vamos gemar não, né? Muito caro Muito caro Agora a galera ainda dava com o famoso código, né? Pra todo mundo lançar a última já Essa aí era a geração raiz, família Agora ficou no... Ah, quando lançou a crossbow Lançou a crossbow era horrível Era muito ruim essa arma, velho Agora tá bom Até pouco tempo atrás era horrível, né, velho Eu lembro que quando a gente começou a jogar Tinha lançado o Maxinho, lembra? Na época Só que a gente não tem o print Tinha que era no celular ainda Tranquilo, ó Eita, era diferente o gráfico, né? Nossa, era feio, hein? Era muito mais feio do que atualmente o gráfico, hein? Tá doido Nossa, esse já tá diferente não, velho Eu acho que você tem um print do YouTube, na verdade Que vai pede uma desse tamanho É, isso é verdade, né? Do YouTube que nós pegamos Porque eles não tinham comprado skin Ah, nós não tinha skin Nós queríamos fingir que tinha skin no clickbait Tranquilo, mais uma aqui Que não era da 06 ainda, velho A 06 não tinha skin, ó A gente não tinha comprado Acho que era do trailer ainda Não sei lá que negócio Que era hora de outra pessoa jogando Tranquilo, aí, ó Ah, esse vídeo aí que nós fez alguma... Ah, jogou duo Alguma coisa tinha acontecido Nós usava colete, o capa Ainda não tinha nem roupa que escondia, velho Que a gente jogava com o Belga no capo E o Matheus, nós era ruim, hein, Tão? Nós era ruim Hoje nós é... Até que mais ou menos naquela época Ah, mas naquela época Todo mundo era ruim também É, sim Ninguém sabia jogar Ninguém sabia ainda Tava no começo, né? Ah, que a gente fez trollagem com a airdrop Que a gente deixou a airdrop aqui Aí o cara ia pegar Nós explodimos o barril Vão sempre Vão sempre Vão sempre Vão sempre Dessas trollagens, né, mano? Nossa, já subiu o capa aqui, Tãozão Na verdade, eu acho que esse cara aqui era bot E você... Subiu o capa? E você tirou um print pra lançar a botão Subiu o capa, velho Nossa, esses prints aqui no jogo Era outra coisa, velho Era outro mundo, mano Eu nem arrumava o HUD, ó Tá ligado? Ah, jogava assim mesmo Tranquilo Olha o capa, BDC Calma tudo você, hein Olha o capa Só na skinzinha de malandro Skinzinha da arma aí, ó Ah, era pra mostrar a skin da arma Provavelmente, eu acho Buia Ah, nem tinha o buia amarelinho Era esse buia aí antigo, velho Matou 15, BDC Você tava bem na fita, hein Esse print aí, acho que era pra jogar um solo contra squad Sim, sim Primeiro solo squad da 06 Que os caras estavam tudo deitadão aqui Tranquilão, ó Puxando a arma já Pra descarregar o paint Pra descarregar o paint, velho Só os caras deitados aí, tranquilo, ó Aí é só isso mais no caso, velho É, mais deitadão, deitadão A milzinha aqui Que nós deu um zoom aqui Isso era louco Acho que era pra tirar algum print, né Ah, esse aqui, família Foi quando... Acho que aqui tinha lançado o class Sei lá o que tinha acontecido Que eles ficavam metendo muqueta nos caras Que eles tinham, nossa Mas acho que lançou mais tempo já Só que a gente queria fazer um vídeo de matando no soco É, lançou uma bruta, né, velho Ah, não Esse aqui que você queria ganhar sem matar ninguém, eu acho Não sei, ou matar o último soco Ah, pode pá, pode pá Não tinha que matar ninguém a partida toda, né, velho Mas matou o último soco ainda, ó E parece que ele tava bem cansado, na real, né É, fez sim Ó, me deu uma muqueta ainda, tranquilo Eita, vários bagulhos Vários bagulhos Aqui o pingzinho era em cima ainda Tranquilão Descendo Usando M14 Ó, belga do carro Usando M14 Ah, ó Saco de papel aí É, famoso sacão Ah, esse aqui é o famoso Comprei o sacão de pão, mano Printzinho aqui Tranquilo Mostrando Ah, aqui que eu trollei o belgatão aqui Ah, verdade Fala bons tempos aqueles lá Bons tempos Eita, é um videozinho aqui? Ah, não, não é videozinho não É um print do vídeo, velho Que eu trollei o Tomzão também Um print do vídeo é osso, né, mano Ah, esse aqui, Tomz Esse aqui Que era uma partida que nós tínhamos Tentando ganhar no gás Que era muito difícil E não ganhou ainda, eu acho Que nós não conseguimos ganhar no gás, velho WM, esse aqui que eu tinha dado na cara dele Que nós saímos que era difícil Você dar umas balas bonitas, né, velho Tava com duas anábalas ainda, ó Ó, isso aqui é um novo meta, né, Tomz Que a gente lançou, ó Das antigas já Pra ver quanto que é o print, ó Esse print aqui é de julho de 2018, velho Ó, vai demorar 10 anos Mas nós acabamos esse negócio aqui Vamos ver o mais importante aqui Se liga como que era o lobby, galera Era na época da Copa do Mundo Que era tipo uma quadro lobby E você virou uma bola no meio E dava pra ver Ó, a chuteirinha que era rara, Tomz Essa chuteirinha era das raras mesmo, hein Nossa, bons tempos, hein Que eu tava vendo que tem a chuteirinha A dourada, a prata e a de bronze É, tem a dourada e a prata, só Ó, a camisa de time Então tá de camisa de time, ó Sim, sim Porque naquela época tinha caixinha Da camisa de time, agora era Só no código, só no código Só no código Aqui o lobbyzinho, ó Já tinha dado uma mudada Não, não tinha dado uma mudada, não Não, não tinha dado uma mudada, não Mesma coisa, não é verdade? Mesma fita aqui, mesma fita É uma bonezinha de malandro Ó, essa aqui, ó Quando lançou a Paloma Paloma, Palominha Bons tempos, bons tempos Mas quando ele lançou a Paloma Caraca, 26 de julho de 2018 Faz muito tempo que lançou a Paloma já Faz dois anos daqui a pouco, né Você tá doido que tinha emoji no lobby Nem tem mais esses emojis no lobby É, que se você pavar a roupa dela Completa, tinha um emoji dela Que ela puxava a arma Lançou a Paloma, tinha lançado o carro monstro Juntos que tinha uns três partidas Era muito apelão ainda esse carro monstro Foi na época que lançou a Clock também, foi, né Foi, foi na época que lançou a Clock Cadê, tem o print da Clock que lançou aí? Deixa eu ver Aqui, ó, a Paloma fazendo o emojizinho Isso aqui que eu tava falando que vira Não, não tem da Clock Deixa eu ver, não tem não, aí? Não, da Clock não tem Aí, ó, quando lançou o carro de ouro A sorte royale do carro de ouro Foi a terceira sorte royale, se não me engano Foi a terceira Ah, eu acho que foi, tranquilo Essa aqui foi a primeira sorte royale que a gente comprou Porque a primeira foi da Pandalogue A segunda foi do Dino e a gente não comprou Aí a terceira do carro de ouro Só que nasceu comprar Aham, bons tempos Esse daí, carrinho de ouro foi o que comprei Só no carrinho, olha como que era diferente Porque o carro de ouro, se liga Expectativa, o carro de ouro brilhando Pá, aí dentro do game Era amarelão Agora tá dourado, meu irmão Agora tá dourado Agora ficou douradão, né, velho Tinha lançado o gelo também que não tinha gelo E era o gelo pequeno, sim, lembro, lembro Sim, sim, da hora, velho Essa época aqui Não, já tinha o gelo antes, se não me engano Não, acho que lançou nessa época Que a gente tava tirando o print no gelo Era nessa época Era nessa época, né Spaz 12 tinha lançado também no jogo Dava pra você dar presente Que antigamente não dava pra dar presente também Tinha lançado o presente, sim, ó O vídeozinho que a gente fez aqui Fazendo o último cara morrer pro gás Sem matar ninguém Das antigas Ah, o vídeo da Interesseira aqui O vídeo da Interesseira Ah, sim, a gente tá tirando um print lá Sim, sim, sim Aquela doidão aqui Qual que era a loja? Aqui a loja Como que era diferenciada Diamante Eu lembro que o hype na época Era a máscara do Caveira Não tinha como, velho Sim, sim Era doidão E esse anúncio aqui é o quê? Falta um dia Eita Primeiro aniversário do Free Fire Ó, ganhava desconto na Sorte Royale E tinha assim, iPhone X Ah, do iPhone que nós nunca ganhamos Você terminava a partida Podia aparecer lá que você ganhou um iPhone X Nunca vi ninguém ganhar Mas alguém deve ter ganhado Porque o Brasil é muito grande, né Então, ó Sim, sim Essa hora aqui Era espada, eu acho Era espada Aí o moitinho aqui Tinha lançado, se eu não me engano Que não tinha moitinha antes Na real, você tá escondido no Amor Você não tá Não é a moita, não Ah, pode par, né Nem tinha moitinha Ó, o que eu lançou o novo passe, ó Esse passe a gente compra até o final Foi o primeiro passe a gente compra até o final Sim, sim Esse passe A gente manda nostalgia ver esse sprint, né, Matheus? Aqui, ó Tinha essa espadinha aqui Que você era uma prancha O terceiro passo foi esse Que foi do latão Não lembro agora Foi do latão Aí depois foi esse Só que do latão você deve ter comprado Aí o sprint tava no teu Você deletou tudo Então não tem mais, né Não tem mais, família Eu guardo as lembranças Eu guardo as lembranças Sem ser atropelado Das antigas Setembro de 2018, véi Você tá maluco Ah, você ganhou alguma coisa aí, então Olha só a katana Hã? Você ganhou... Não, tinha lançado ninja na época Ah, pode par, pode par Não, é katana É katana bem depois que lança Sim, sim Ó, o que você ganhou aqui, ó Primeiro skin da sorte royale que eu ganhei, véi Primeiro skin da sorte royale que eu ganhei Caraca, essa aqui É a roupa que o... O Lidzão usa padrão as pernas, tá ligado? É, mas sim, sim Na época era raro Agora tem no cubo Colocaram tudo de volta E todo mundo pode ter já Sim, sim No cubão Aqui, ó Sortezinha royale é 800 dima, ó Tô falando que era 800 dima ainda Aham, tranquilo Só tinha diamante, só tinha ouro, ó Agora tem incubadora Arma royale Isso, aquilo, né, Tão? Olha, quando lançou aqui a ouro royale nova Que era da... Sim, sim Essa aí é rara, né O que não tem mais É, sim A ouro royale é realmente raro, véi Porque a ouro royale não volta, não Não, aquela do DJ voltou Voltou agora Dá pra você ganhar a idade, é Tá tudo voltando É, os outros... Primeira arma royale, família Primeira arma royale Nós não conseguimos permanente Não conseguimos Depois só que nós conseguimos Nas caixinhas aqui na época Nós não conseguimos Aqui, ó, a arminha Era pancada Porque não tinha muita skin top, assim Lamentária Ainda mais que mostrava no lobby Não tinha mesmo Sim, sim Aqui, ó Aqui nós tínhamos pegado mestre Não foi a primeira vez que eu peguei mestre Porque já tinha o cartãozinho de dobro aqui E foi a época Nossa, podia ter comprado muito, Zika Eu podia 25 emblema Nossa, velho Olha que raiva que dá Ao invés de comprar isso aqui Você comprou essas bostas aqui, Zika Nossa, mano Eu vou quebrar tudo, família Eu vou quebrar tudo Dava pra ter lançado a bruta aqui Dava pra ter comprado tudo, velho Você comprou essas aqui Que é mó caro Não comprou o cartãozinho, Zika Vou te... Vou dar uma paulista A gente tinha na Nunca do Zika do passado, velho Ah, na moral, velho Não tinha lançado a minha boa, mano Revoltante Revoltante Mais uma Sword Royalezinha aqui Tranquilo Deixa eu ver o que mais tem aqui de bom Aqui já... Aqui já era 2019, né? Tão Aham, mas muita gente não jogava na época Nem lançou Não lançou a arma... Como é que é essa arma aí? Até tiraram do jogo Só tem no Contra de Spade Esqueci o nome da Plasma Esqueci o nome dela É aquela que carrega lá a família Sim, sim Só tem no Contra aqui Mas era a chave essa arma Eu curtia essa arma Aham, sim Sword Royale mais nada a ver Que eu não tinha curtido isso aqui Besta da Galáxia É, quer dizer Incubadora mais nada a ver E isso aqui, lembra? Que você ganhava as paradas? Que era um cofre, eu acho, né? Que tu girava assim lá Sim, era um cofre que você abria Opa O que que era aqui? Oxi Ah, era um cofre que você abria E você conseguia colocar Uma das suas skins chavona, né? Nossa, sim Que era tipo um cubo mágico na época 2500 Dima 2500 Dima Não faz tanto tempo assim, ó Aqui já tinha um cubão Que voltou a ficar mais tranquilo Pegar o cubão Essa última Sword Royale que teve, né? Tão Olha quando lançou aquele novo modo redenção Redenção, sim Redenção Que mês que a gente tá aí, já? Estilo tranquilo Aqui nós tínhamos em junho de 2019 Já Aqui já tava Aqui nós já tinha até quase se mudado, então Não, já tinha se mudado Já tinha se mudado Acho que já Já tinha Tava na época Sim, sim Já tinha se mudado A gente fez um X1, eu acho Uma coisa assim, né? Sim, sim A gente tinha feito X1zinho aqui, tranquilo Aqui tinha lançado Lembra? Isso aqui? Já tava aqui no AP já Já tava no novo AP da 06 Aqui quando a gente tava desenhando a FAMOS também Desenhei chamão a FAMOS até, hein? Ficou bom até, gostei, né? Acho que você pegou o olho na internet Como é que fazia Sim, sim Ficou boa Ficou boa aqui Mostrando umas skins Tranquilo Não sei, mas no começo do Free Fire Eu tirava mais print que agora, né, velho? Agora você só deve tirar a pastura Lançou a caixinha aqui Tranquila, tá vendo? Lembra? Do veículo, é Do veículo Vamos ver que tem mais de bom É, até acho que Aqui, ó Mais uma sorte royale Quando lançou na opção Aqui já tá quase nos dias atuais, né? Aí, ó Qual incubadora que é essa daqui? Ah, quando veio a incubadora é do Esqueci qual que é Não gostei muito É, essa aí eu não gostei não As últimas tá dando uma revigoradora É, as últimas tão boas Que teve umas que foi meio fraca Sim, essa aqui foi boa Faz um pouco tempo Já, dezembro Essa aí foi boa mesmo Essa aí eu gostei Sim, sim Quando voltou os dinos já Pode falar, então Na verdade acabou já os prints É, acabou aqui, ó Acabou os prints, família Então isso aí foi o vídeo Mostramos aí a história dos prints Que a gente tem tirado aqui no Free Fire Lembrando que alguns tá no iPad Que eu deletei Resetei várias vezes Já, então não tem Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí Tamo junto É nóis